Oi gente, aqui é a Isabela Cezé e eu tô passando rapidinho pra avisar pra vocês que o código ARTS no CSGO.net dá 25% de bônus em cima do seu depósito. Vamos lá! É rapaziada, se a Isa falou, tá falado. O CSGO.net é o maior site pra você abrir suas caixas de CSGO sem nenhum problema. Com o cupom do canal ARTS1 você recebe 25% de bônus na hora. Vários modos pra você depositar, cartão, boleto e até skins. Entre pelo link na descrição e divirta-se. Play Store. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora playstore.com Tá valendo! MiBR começa de CT, Ravu. Vem de TR e já vem um avanço pra BKNG, meu Deus! É assim que a gente quer que começa de Cezé, avançando bebaço, já levando dois, avançando bebaço, levando dois, guidão. Olha, senão vai ter twist aí. Perigoso de cunho do KNG. Agora aparece o Mery que conseguiu buscar o Mery e leva os outros 3. Gente, teremos Tecnail em perigosa, mas não neste momento, porque o Fer já interpreta muito bem jogando só. O Mery leva o slow e rapidamente deixa agora uns 5 contra 3, essa foi o do MiBR. Muito importante, muito importante o Falenzão ali que já faz a economia, né? Pra tentar buscar o seu armamento para o próximo round e trazer a WP. Vem o Zori. O lúcido da equipe da Ravu, mas dessa vez ele é eliminado. O Flashbang assiste ali do Falenzão. 1x0 com muitas possibilidades de trabalhar o segundo ponto. Olha só a decidinha aí, o Taco escutou essa movimentação. Ele vai ficando preocupado com a parte de cima do mapa. E olha aí, o Dotto consegue a eliminação na Tech9ne. O Falenzão de USP, então acabou passando a C4, é jogada pro Dotto. Mas não há chance. Agora vai aparecer de vez. GMP9 na distância, leva o primeiro jogador. Agora o Taco vem com a granada. Pode ser maravilhosa. Meu amigo, o Guri já ficou no chão. A C4 cai nas costas do Slow. Ele vem entrando, mas perde. Olha só a velocidade do Tecnail. É isso. A SG foi nerfada, então agora as Akaz estão de volta pra jogo. Só saiu da ligação. E ele consegue pegar o Perro lá pelo fundo do Meier. Acaba caindo nas perigosas mãos do Sol. E o Falenzão acaba queimando na Molotov e no Bombsite. Enquanto o Guri vai ficar na marcação por aqui da descida do Bombeiro, bidão. Vamos ver o KNG agora no trabalho. Vem a movimentação do Sol. O KNG Famas conseguiu levar, mas ele abriu um pouquinho o ângulo onde tinha o Slow e Visão. Esse round já fica pra Ravu. Round bonito da Ravu com Molotovs bem posicionados. Os smokes direitinhos, as bangs por cima. E o MBR sem muita oportunidade, né? Principalmente o abate do Fer, ele não teve nada que ele podia fazer pra impedir ali essa eliminação. Pior ainda foi do Falenzão, né? Que se eu não me engano nem clicou de Alpe. Fez eco no segundo, ficou de pista. Veio de Alpe agora, se eu não me engano ele nem clicou. Ele foi eliminado no Molotov. É, no meio do Bombe. Só que bidão, uma coisa que o Fer tem que ficar atento, essa Molotov no primeiro armado, com tirar ele do Bombeiro e a entradinha de flash pra pegar esse cara ali por parte da ligação. Eu imagino que vai se repetir muitas vezes a gaezinha. Hum, que pecado. Então o Fer, pra mim, ele tem que tomar muito cuidado. Talvez você tape em dois, guardar em um tempo pra pegar a Molo do Bombeiro e ele não ter que sair, enfim. E acho que ele foi escutado, né? Porque ele queimou e aí o Sol aproveitou isso pra sair da liga e punir ali o recuo do Fer em direção ao Bombeiro. E que peizão, hein, mano? Pra pegar o Meier no fundo. Calibrado. O glorioso Sal. Vamos lá, set up em duas AWPs aí. A movimentação do Ruri, rapidaço pra fazer a Molotov. Tem o Smoke já em resposta. O Dotto vai descendo junto com o seu companheiro. A Flashpang por aqui. Meier. KNG na cobertura lá pelo fundo. Fallen. Olha as duas AWPs cantando. Em cima ali do vagão, o Ruri consegue a kill. O KNG acaba sendo eliminado. Meier. Fer muito rápido. E na Smoke tem um avanço. Olha só o que faz o Dotto. Chega o Taco pelas costas. E garante o ponto para o Mi BR. Recupera ainda as duas AWPs. E a gente abre 4 a 1. Baguncinha no Bombe, hein? Os caras vieram rápido. Sorte nossa que os dois Alps estavam preparados. O Dotto não se movimenta. Passou pulando. E aí o Dotto acaba perdendo o duelo. Mas o Zorii vem rápido pra fazer a troca. Porém o Fer já consegue levar o Ruri mais do olho. Onde tá o Slow. E dentro do Bombsite, bidão. É isso. Tava dentro do Bombo o Slow. O Slow e que ele tava de perto. Fez o Smoke. Mas é pescado pelo Zorii agora. Mais uma jogada aqui muito rápida da Ravuna. Estranha. Porque é bem diferente. A maneira que eles trabalham aqui. É diferente. Enquanto o KNG agora é eliminado. O Taco consegue levar esse. Se clicar vai forçar movimentações. O Zorii não tem ângulo nenhum pro Taco. O Slow também não tá com visão. E o Fallen vindo aqui pelo fundo. Vai chegar pra ajudar agora um pouco mais. O Taco tá sem... Não, tem no Defuse na verdade o Taco. Vai clicar. O Fallen vai subir no pé. Ele mais pegou no pé do Taco. Pegou o Zorii. O Fallen não. Já entende onde tá o segundo. Vai dando cobertura. O Fallen. O Taco desarma. E o Fallen busca o Abate. Muito bem. Nos free takes encaixaram. Então agora vem defesa direto da B. O Afonso do fundo. O Fer consegue vencer o Dotto. Um duelo importantíssimo nesse avanço. O Fer abre um espaço gigantesco no mapa. Força a Ravu a agir. O Kayn tenta acertar um disparo ali no timing. Vai se movimentar. Vem a Flash Bang. Raio-X vai sendo tirado e colocado pra gente ter a real noção do que o Kayn tá enxergando. Olha aí o Taco. Pelo Bomb Site consegue eliminação pra cima do Torii. Mais uma Flash. Meier na cobertura em cima do Bomb. Garante essa importantíssima eliminação. A passagem acontece. O Sol consegue aquilo pra cima. O Tec9 teoricamente não é tão bom. O Meryn vem com a banquizinha maravilhoso. O Team Play com o Fergode já conseguindo buscar já esse abate. Agora vem a Smokes. O arquivo da Ravu vai tentar encurtar as distâncias. O Taco na fumaça não encontra ali o spray. Perfeito. Enquanto lá vem a rapaziada agora avançando. O Tec9 já percebeu aqui pelo avanço óleo. E consegue arrastar muito bem a mira. Mas o avanço do Sol de Tec9 vai pegar de lado. Valorizou bastante a jogada. Já se complicou. Quatro vezes. O Mish é brabo demais. Começa num trabalho de granadas ali do Fergode. E o Meryn faz quatro eliminações. Tá por lá. Vou deixar a Smoke aqui. Pode rolar um pezinho. E é pro Meryn, né? Enquanto o Taco... Ai, ai, ai. A esquerda. O Zorii não tava ligado. Por sorte o Meryn consegue levar o Dotto. Mas aí o Zorii é rapidíssimo pra fazer a puxada. E vem aí o Sol na telinha. Na miraça do Fallenzão. Consegue fazer essa eliminação. Três contra dois. Agora 132 Molotovs utilizadas na região do fundo. Zorii, Slowie e o Fallen vai encurtando a distância. Fica num off-angle interessante pra marcar o fundo. Tem que tomar bastante cuidado com a saída da ligação. E é isso que começa a se preocupar aqui o Fallen. Que timing magnífico. Que timing perfeito. Maravilhoso. Humilha ele. Mas toda a Ravu tem quatro. E desce ali. Opa! Trenzinho da alegria. O Meryn se fosse levar o primeiro. O Sol consegue trazer de volta por aqui. Vem pressão. Direção no 7A pelo que parece. O Fer faz uma boa smoke pra se defender um pouquinho. Vem a movimentação na beirada dela. Segurou o outro. Segurou ele. Cripto é mais um. O Ferpate não entendeu o Zorii. E agora são dois X3. Nossa, a movimentação, né? A resposta do Fer é insana. E olha aí o KNG. Vou ficar de olho nesse posicionamento do Zorii. Fallen consegue a eliminação. Vai ter a troca. Aqui agora vem a Bang. Ele escapa dela. Já levou o primeiro. Continua com a visão. Não, a Juka tira a visão dele. Man. Em puta distância. Mas toma uma só. E a Ravu vem pra um round perigoso. Mas o Fer não quer deixar nada pra ele. Ele vai ter o primeiro. Fala que ela é mais um. Que bola do Fer. E o Dotto sozinho no mundo. É só acabar com ele pra confirmar 10 a 1 MBR. 10 a 1 MBR. Sensacional. E sensacional também como o Guizão. Vamos lá, Ravidão. Que jogo, hein? Vai. Tem que continuar. Como eu falei, as mudanças no novo meta tendem a deixar um mapa um pouco mais CT do que era antes. Então, quanto mais, melhor. O Pritivo 14. Olha ali o Metsu. E o levou, mas tomou. Nossa, o Rudy surpreendi. O Kaique. Leva o Fer também. Setup agressivo. Agora não vai encaixando. Eu falo em pego de costas. Tinha um cara ensino do Bomb também. Pegando ele. O Taco sozinho no mundo. 1 contra 4. Esse insight 5 contra 4. A vantagem numérica é nossa. Vem a Smoke pra avanço. Flashbang não pega o Taco. Ele vai acabar sendo beitado ali no Estreifão sem querer do Zuri. Mas incendiado em resposta instantânea. 20 segundos pra jogar. E tem que tomar cuidado o Fer. A descida pode ser pra cima dele. Já tem jogador pela Liga 2. É presente um de Natal. A chaminé do Fer. Agora de talotadaça por ali. 10 segundos agora. E o Sal. Ceguinho, ceguinho. Não tem a posse da C4. É, gente. Nesse caso não vão querer segurar não. Vão querer ruxar. E aí? Está bem trazido no moedor. Mas não deu tanto para o Taco. Levou um só. O KNG leva um também. Mas faz uma boa Smoke. Já se protege ali. Vem uma outra. Morotó. Vem uma Flash. KNG em apuros. Ele fica certo demais. É eliminado pelo Zuri. Que garante o controle pra equipe da Ravou. E avanço do Zuri. A quantidade de granada pra cima do KN foi insano. Mas olha o Fer. Como é inteligente o Fer God. Ele vai pro duelo aqui contra o Zuri. Estreifou quietinho. Vai ser pico de costas. Pode ir, Fer. Pode ir. Tem respaldo. Tem respaldo. Coisa linda. Vai garantir a eliminação importante. Três contra dois agora. Uma Molotov nas mãos do Dotto. Tem a Smoke ainda nas mãos do Fer. Pode tentar counterar essa jogada. A Smoke já vai sendo utilizada por ali. Abertura. Falenzão. E agora é a hora. Fer God vai clicando na C4. Vem a cobertura. Verdura. Tchum, tchum. Vai se defender. O Man fica cego. Está sem visão. Mas já entendeu. Já viu o cara sendo bombeiro. A Smoke protege ele. Tem uma cobertura aqui. O Man pega o primeiro. Mas só foi rápido. O Man fez as costas. Já levou mais um. Vem avançando. Só de novo ele. Perigoso. Farinha agora faz a Smoke. Força o Sol. Mas o Sol matou 300. 4K do Sol. Absurdo. Ridículo. Inacreditável. Inaceitável o que fez o Sol nesse round. Ah, ele fez tudo isso o Sol. E a C4 foi para o outro lado. Agora ele ainda volta com vida. O Taquinho teve a pior notícia de todas. A C4 não está nem ali. O Sol desaparecido. Ele ainda vai ouvir agora o Sol rodando. Mas e para achar o Ruri? Olha aí. Taco. Vai achar a primeira informação. Ai, ai, ai. Ele vai para o duelo. Ai, meu. Agora o Sol sol foi no caminho. O KNG contra isso vai levar junto a ver o Ruri. Já busca o primeiro. Já está no segundo. O KNG garante esse controle. Mas aí o Zuri está de volta. Que bala do Zuri. E vem o avanço agora do KN. Para tentar complicar. Mas sai um jogador ali pelo CT. Era o Slowy. Ele consegue a eliminação. C4 plantada. Lembrando que o Taco comprou a Molotov. O Mern já vai pertinho aqui. Escutando toda essa movimentação. Bidão. Olha o Slowy castigado. Era o Defuse. Era a Smoke. O Mern já leva ali. Mas não faz. Levou agora o Toto. E deixa o Zuri sozinho. Não encontra o Kit. Perdido no meio do caminho. Tá. Que tem a Molotov também. O round vai ser nosso. Vai ser do BBR. Mais uma vez. É o 13. Aceito. Confirmado. Confirmado. O Zuri de Scout. A Smoke vai tirar a visão dele. Vem pressão aqui com a Mac10. Do Fê. O KNG abriu. As coisas tiram a visão dele. Mas o Fê finaliza já o jogador. O Fê pode continuar insistindo. Mas agora perdeu ali o contato. O Toto leva já o Slow. E já viu o Gara fugindo. Não vai deixar fugir. Vamos, Fê. E curta as distâncias. Agora é hora de caçar. É hora de aproveitar essa Mac10. Porque o round já é do MBR novamente, pessoal. É o 14x3. Na partida, é o Fê. Levando o Abate de Graça por aqui. E o último vivo só. Abandonado. Só o último. Tá tomando um banho aqui, ó. Vai. É um chuveirinho frio. Um dia triste pra ele. Ó, esse round só não foi mais lindo. Porque a Mac10... ...importante. Podemos encaixar 12 matchpoints. Vem o avanço só de CZ. Mas o Meier na Galil. A Galil no marido. É especial demais. KN. Vai conseguir o Superbode. Consegue uma kill. Zoui. Pedrada. Vai ser surpreendido de lado. Ele encaixa. A precisão do disparo. Leva mais um jogador. É trocado pelo Meier. E o 15º ponto pode acontecer. CZ na distância. Nas mãos do Ruri. E a C4 vai sendo plantada em cima do bombe. Bidão. É, faz smoke agora. Protegir essa região. Aqui o Ruri não vai conseguir avançar livremente. O Meier não tá de ouro lá também. Então existe a possibilidade do Ruri conseguir encontrar um avanço. Mata disso. O Mane. Enquanto o KNG continua de olho. Parados do Taco não encontram. O Feira avançando. Aparapesando. O Zona Chamas. É derrubado. Mas a troca imediata. O KNG consegue levar. Importantíssima a troca do KNG pra cima do Slowy. Segue 4 contra 4. O Fallen com 22 de vida agora. O Zori cravadaço. E aí é o Mern. Quem recupera essa WP. O Fallenzão já perde por aqui. Tome galil. Ele fala. Eu não. E volta a buscar a sua AK-47. Aqui enquanto o Fallen fica cravado em cima dos 5. Esperando alguém aparecer. Taquinho vai ganhando espaço na região do fundo. Que tá sendo marcada ali pelo sol. Mas marcada pela metade. Bidão. Temos duas Smokes na ligação dropadas também. Olha só o Taco chegando. Essa Smoke aqui que ele cria. Pra fazer o avanço agora. Vai chegar. O Sol não tá de olho. Mas o Fallen levou esse. O Taco vai clicar. Vai pro plant nos últimos segundos. Dotto. Preso dentro da fumaça. Pode antecipar a Smoke. Mas tá esperando seu compelho. Se aproximar também. Bom falso. Um bom antigo. Daí o Flan. Tá pegando um segundo. E agora é só mais um. O Zorist. No fundo. Toma no pele. O disparo. E agora é só mais um. 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 Tchau.